Não, vou deixar. Não vai dar, não. A gente vai lá. Não, não vai dar, não. Até o trabalho aqui. Não, não vai. Isso aqui? Não. Não, não. Não, não. Nossa, entrou demais. Deixa eu ficar. Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. Caralho, não. Não, não. Tá bom. Caralho. Caralho. Qual que é a acertação? Já está com a sua... Não tinha conversado com a vida, mas você tem muito que acertar.